Música Olha, quando eu estava na Matonense, né, caí para a Série 3 lá, aí não esperava, né, chegar aqui no Botafogo, fui bem recebido, mesmo sendo não tão conhecido igual os outros jogadores, cheguei, mostrei meu futebol, é, graças a Deus estou fazendo boas partidas, desde a Série D, fico feliz, né, e não só eu, o grupo inteiro, estamos no caminho certo. Você cumpriu suspensão contra o Macaé, qual foi a importância de você entrar tranquilo agora contra o ABC nessa situação, não preocupado com os cartões mais, foi importante também quanto à questão física você ter ficado de fora desse jogo, acompanhar uma partida, o Botafogo foi para lá um pouco mais tranquilo também já para o time de classificado? Olha, tomei o terceiro aqui contra a Tombense, né, fiquei segurando um pouco o jogo na lateral, aí deu para dar uma descansada, uma descansada boa, voltar mais focado ainda do que eu já estava, acompanhei o jogo, a equipe fez uma boa partida, infelizmente tomamos o gol no finalzinho do jogo, mas tranquilo, a gente já estava quase praticamente classificado, né. Ô, Pituga, boa tarde, você nesse tempo todo de Botafogo já jogou em praticamente todas as funções, foi lateral, foi volante, foi meia, essa versatilidade já era uma coisa comum na sua carreira, você já vinha jogando assim, ou foi uma coisa que você adquiriu, que você demonstrou aqui exclusivamente no Botafogo? Não, desde a minha época do Guaçuano, Matonente, eu sempre joguei em várias posições, e aqui eu pensava que eu ia jogar só de segundo volante, mas aí quando o Marcelo Veiga me chamou uma vez, falando que eu ia jogar de lateral, mas está tranquilo, importante, igual eu falei sempre, que eu quero estar sempre jogando e ajudando o Botafogo. Diego, agora vem o ABC de Natal, a mesma pergunta que eu fiz para o Felipe, eu faço para você também. Bem, o Botafogo jogou às 16h, juntamente com os seus adversários do seu grupo, o Grupo B, e os jogos do Grupo A foram às 19h, eles puderam praticamente escolher os adversários, e notícias vindas lá de Natal dizem que eles sofreram esse gol após os 40 minutos do segundo tempo para fugir da equipe do Juventude e preferiram jogar contra o Botafogo. Queria que você falasse um pouquinho dessa situação. Olha, se eles escolheram nós, acho que eles escolheram errado, viu, porque a gente está focado, vamos fazer um bom jogo aqui, espero fazer uma vantagem boa para ir lá e conseguir pelo menos um empate. Enquanto isso, eles escolheram fazer o quê, né? Só sei que eles escolheram muito errado. E tu, que é melhor jogar aí depois de praticamente duas semanas para encarar esse primeiro jogo contra o ABC? Você vê mais vantagens nisso, até para repouso, para preparação física? Ou por você, você queria já jogar esse final de semana e começar logo a decisão? Olha, se fosse por mim, eu já queria estar jogando, né, como eu fiquei fora do jogo do Macaé. Mas, para a equipe, eu acho que esse tempo, esses 15 dias, vai ser bom ter alguns jogadores recuperando de lesões, para dar uma descansada na rapaziada. Já deu para comparar alguma coisa do adversário, o ABC? O ABC que fez uma campanha praticamente igual a do Botafogo, diferença de pontos aí, um ponto apenas de diferença. Olha, eu falava assim, acho que eu acompanhei um pouquinho dos jogos dele, não deu para ver muita coisa, mas vamos ver aí na sequência dos dias aí se o Márcio deve passar alguma coisa para a gente. Você viveu no Botafogo uma passada também a conquista da Série D, o acesso, o título. O Botafogo teve algumas oscilações, mas na hora da chegada fez valer a sua força. Você vê semelhanças com esse ano, o Botafogo teve alguns altos e baixos, mas classificou. Inclusive, foi o único time que subiu da Série D do ano passado e conquistou essa classificação na próxima fase, o River, que foi vice-campeão, acabou até sendo rebaixado. Você vê semelhanças com a campanha do ano passado, o Botafogo é forte nesse momento de chegada? Com certeza, o Botafogo é sempre forte em qualquer jogo, né, e não vai ser diferente agora na Série D, nós passamos por momentos difíceis, mas mesmo assim a nossa força do grupo, nós conseguimos chegar. E esse ano eu creio que não vai ser diferente, já começamos no Paulista, né, quase caímos, e lá no jogo da Fogo Viara mostrando a nossa força. E agora na Série C tivemos momentos ruins, mas graças a Deus conseguimos o nosso primeiro objetivo, que era a classificação. E aí E aí